Sai daí, sai daí! Ah, ele pegou! Já é da mãe! Já foi metade da vida, já! Ah, vai morrer aqui mesmo! Não! Ah, tava chegando! Meus amigos do canal Giner Gamer, sejam bem-vindos para mais um vídeo da série Vigilante 8! Então, vamos lá, então! Começando aqui, One Player Quest, eu vou refazer as missões da Holston, pois tive um pequeno probleminha. Então, primeiro vamos selecionar a Holston 3. Holston 3, cadê ela? Bonitona, tá aqui! Holston 3 com seu Palamino 75! Então, vamos lá, para refazer as missões, então, pois tivemos um probleminha técnico. A primeira missão é em Canyonlands, em Utah. Então, vamos já começar nela, fera! Vamos nessa! E vamos ver a historinha! Holston 3 não se lembra do seu verdadeiro nome. Alguns cientistas apagaram sua memória e a reprogramaram. E ela sabe apenas uma coisa, exterminar os vigilantes. Bom, então, pelo que nós entendemos, a Holston 3 é algum tipo de androide. A primeira missão é destruir a estação de gás. Super fácil, super simples, então, vamos nessa! Começamos a primeira missão contra apenas um adversário. Nossa, pegou no poste! Pegou no poste e agora acertou de lado! Mas antes de nós irmos para cima do nosso adversário, vamos procurar o banco, aliás, a estação de gás, e destruir a estação de gás que está bem aqui na frente. Nosso adversário está aqui atrás, já! Estação de gás destruída, agora só nos resta destruir o nosso adversário, o nosso oponente. Bagaça ele, vai! Já foi metade da vida, já! Ah, vai morrer aqui mesmo! Vai morrer aqui mesmo, fera! Olha a pedra! Vai fugir, não! Vai fugir, não! Já era, já era, já era! Acabou, acabou! Uia, quase ele pega a vida, hein! Esse foi bonito, hein! Esse foi bonito! Maravilha! Olha, terminamos a primeira missão em menos de um minuto. Então, vamos continuar. Agora vamos direto para a segunda missão da Houston 3, que é esta aqui, no Ski Resort. Vamos lá, sem mais enrolação, vamos nessa! Estamos aí jogando de novo as missões da Houston 3, pois tivemos um probleminha técnico. Na segunda missão, seguinte, o Seed Burn. Seed Burn, que na verdade é o líder dos Coyotes, do Grupo do Mal. Seed Burn ordenou Holston que ajudasse ele no Resort. Holston obedece. Pronto, Seed Burn apenas pediu a ajuda de Holston lá no Resort, que é onde nós iremos agora na segunda missão. O objetivo é destruir o bondinho! Vamos destruir o bondinho, cara! Coitado do bondinho! Vamos lá então, nessa missão terão dois adversários. Vamos lá! Primeiro está caindo aqui na frente. Vai tomar combo na orelha, rapaz! Já voou já no combo! Vem de novo! Cadê? Chega perto! Chega! Ah, e você então? Chega aí então! Nossa, tomou na cara! Deixa eu voltar lá que eu estou cheio de munição! Vamos descarregar a munição neles! Nos dois! Nos dois! Eu estou sendo burdoado, mas também estou burdoando! Estou nem aí! Vamos ver quem aguenta mais! Deixa eu correr, porque eu já estou com menos da metade da vida já, né? Vou subir aqui em cima, pegar mais munição. Subir aqui para pegar mais munição. Já vou completar o meu objetivo, que é destruir aqui o bondinho, a estação do bonde. Vai rápido! Vai, 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 vai! Pegar essa vida, beleza! Está quase! Prontinho! Primeira estação do bonde destruída! Agora tem outra lá embaixo! Tem outra lá embaixo! Vamos descer lá embaixo agora? Para poder destruir a segunda estação do bonde! E assim o objetivo da missão será completo! Opa, tem outra vidazinha aqui! Pega a vidazinha, beleza! Vamos chegar destruindo isso aqui! A outra estação do bonde! Prontinho! Destruída! Vamos pegar mais uma vida! Vida cheia! Vida cheia, fera! Vamos lá! Agora só nos resta destruir os oponentes! Vamos lá! Acabar com eles agora! Não tem muita munição, Mas a pouca que eu tenho Acho que dá para o gasto! Esse aí já era, beleza! Deixou um Skyhammer para mim! Já atira No oponente que está lá em cima! Pegou, hein! Pegou! E vai outra! Filha da mãe está com especial! Ele está com especial! Soltou outro! Soltou outro! Cava com ele! Só falta você, fera! Chega aí! Ah! Pegou vida! Tem outra ali em cima! Peraí, peraí, peraí! Deixa eu pegar aqui! Mano, eu estou quase morrendo! Agora que eu vi, eu estava quase morrendo, rapaz! Esse bonitão conseguiu arrancar quase minha vida inteira! Aê, mano! Olha, se eu não tivesse prestado atenção na vida, eu teria morrido, rapaz! Teria sido destruído! Vou falar para você, hein? Quase! Foi quase esse! Maravilha, então! Segunda missão durou 2 minutos e 42 segundos e completamos o nosso objetivo! Agora sim, vamos para a terceira missão! Lembrando que eu já completei a terceira missão, estou indo de novo, pois tivemos problemas técnicos! Vamos lá! A terceira missão é no Novo México! Aqui as coisas começam a ficar intrigantes para o lado da Holston 3! É, fica vendo que legal! Sid Byrne, que é o chefão do mal, está assustado com o Convoy, Convoy que é o líder do bem! Então, ele enviou o Holston para o Novo México, para fiscalizar, rastrear o Convoy! Holston foi, mas deu uma hesitada! Ela está curiosa para saber quem é o Convoy! Vamos lá! O trem vai passar aqui e eu já vou atrás dele! Pô, cara! Destruir o trem, mano! Destruir o trem, cara! E agora? Nossa, pega especial! Pega especial! Vai, vai, pega, pega, pega! Sai daí, sai daí! Ah, ele pegou! Filha da mãe! 24 especial só eu tenho! Nossa, ele pegou 2 especial, cara! Nossa, agora ferrou! O cara vai ficar usando especial agora até... Vou matar ele! Rapaz, o especial dele é muito chato, mano! Pronto! Torrei todo o meu especial! Torrei todo o meu especial! Agora vamos vazar daqui! Vamos vazar daqui! Pegar o escudo! Pegar mais munição! E também cumprir com o objetivo que é destruir o banco! Vamos lá procurar o banco! Achamos! É esse aí! Eu estou quase morrendo de novo, cara! De novo! Se eu não achar uma vida, eu vou morrer de novo! E tem alguém atrás de mim! Acho que a Sheila está atrás de mim, cara! A Sheila está na minha cola! Opa, especial! Aê! Peguei especialzinho! Opa! Tem uma vida ali em cima! Tem uma vida ali em cima, cara! Eita! Como que eu faço pra pegar aquela vida lá, hein? Será que dá pra ir por aqui? Não! Ah! Estava chegando! Vou tentar ir de novo, porque se eu não conseguir pegar aquela vida, eu morro! Simplesmente! Ah, não! Mais um tiro, eu morro! Mais um tiro, eu morro! Aê! Estamos na luta aqui, cara! Estamos cheios de munição! Quem vier não é burdua! Opa! Tem mais uma vida ali! Vamos lá! Atrás dessa outra vida que está ali! Vamos lá! Será que sobe? Sobe nada! Opa! 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 A Sheila está com o especial! A Sheila está com o especial! Está aí, ó! Está aí, ó! Aí, ó! Tchau! Tchau, fia! Perto de você que eu não vou ficar, não! Passa pela ponte! Ah, tá! Achei a vida! Beleza! Agora com a vida cheia, vamos pra cima da Sheila! Cadê? Vem, fera! Vem! 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 Vai! Usa aí seu especial! Estou com um combo! Vai chegar nem perto, fera! Vai chegar nem perto! Vai chegar nem perto! Foge não! Foge não! Chega aí! Ah, vai pegar escudo! Fuuu! Mano, que tiro certeiro foi esse! Ó, tá voando, fera! Mano, ela quase pegou... Sei lá, acho que ela pegou o escudo, mas... Meu tiro caiu no mesmo tempo que ela pegou o escudo e ela foi destruída! Rapaz! Agora é só acabar com isso aí, ó! Só acabar com isso aí! Pronto! Pronto! Espera! Boa! Boa! Aí, agora sim, hein? Objetivo completo e missão completa! Maravilha! Agora sim deu bom, hein? Então, meus amigos, esse episódio vai ficando por aqui, tá? Nós passamos três missões aí com a Holstam 3 e a última será no próximo episódio, que será o chefão, tá bom? Quem será o chefão da Holstam? Hã? Vai ser da hora, hein? Beleza? Então, galera, esse episódio vai ficando por aqui! Muito obrigado por todos vocês que assistiram, que acompanharam, tá? Não se esqueça do like! Maravilha? E compartilha também, né? Forte abraço pra todos! Fui! Tchau, tchau!